Oi pessoal, hoje estamos no Supertree House e a gente hoje vai cortar o vídeo pra encasar a árvore do papai que vai ser lançada, a gente consegue ver o resultado, tá acabado. Então tá aqui, vocês estão vendo a casa na árvore do Supertree House que está zero, não tem nada, só tem um negocinho ali jogando dinheiro, a gente vai parar o vídeo agora, não é isso? E aí depois a gente vai voltar a esse vídeo aqui, vai continuar e a casa vai estar toda completa, é isso que você quer fazer? É! Pra fazer um efeito mágico, então tá bom, então até daqui a pouco. Fala alguma coisa? Até daqui a pouco pra esperar um pouco. Hoje a gente cortou o vídeo aí, vira sua tela. Ah, isso agora foi pra loja sem querer, mas olha como tá a casa boa o papai agora. Muito maior. Vocês viram como foi rápido? Pra vocês foi rápido, pra gente vai ficar aqui caçando um bocado de abelha pra conseguir e pra ganhar dinheirinho. Então vamos entrar, o papai também vai de minha base pra ganhar um sabloops que é muito bom. É, eu tô com um sablo de luz agora aqui, ó, o vaum, vaum. Só pra ser secreto subterrâneo que é aqui que eu quero um sablo de luz, mas o papai não comprou. Eu não tenho dinheiro ainda pra pegar isso aí. Vamos! Olha a minha casa como está bala. Também não sei se vocês conhecem, mas tem o Siren Head, que tem jogos de Siren Head. O pessoal conhece, os inscritos conhecem o Siren Head, sim, meu filho. Sim! Siren Head é um pessoal realista que o Robin jogou lá do Siren Head. Aquele jogo realista do Siren Head é que ele foi bem assustador. Ó, vou comprar mais essas coisas aqui. Flatshoops, Flatshoops. Mas depois a gente termina o vídeo. Sim, depois a gente termina o vídeo. Vamos comprar mais coisas aqui, Flatshoops. E Flatshoops, olha só. Papai, também tem que ser algo que eu comprei. Eu comprei, ó, aqui. O quê? Uma academia, sei lá, olha. É, é. Olha aqui a esteira. Eu vou colocar assim a minha abelha, porque é muito rodada, te dá mais gostado. Sim, a abelha, olha só que legal, você pode treinar aqui. Ah, e você tem uma esteira. É aqui que tem a esteira, né? No zipline, não? Não, é outra casinha. É uma outra subindo ainda mais? Vamos subir mais pra saber como é que é. Olha aqui a abelha, olha. Eu tô correndo com a abelhinha que dá um de velocidade. Ótima! É nesse lugar, é nessa plataforma, tipo. Não, não é. É os droppers que eu te falei. Ah, são outros droppers aqui. Que eu comprei o primeiro. Poxa! Você tem todos? Não. Pô, esse aqui dá bastante dinheiro, viu, Gabriel? Eu vou ver qual o troféu que eu comprei. Eu vou ver se eu consigo comprar esse... Uaaaa! É bom que tem uma talha aqui, é só você cair. Ixi, eu não me lembro o quanto é, mas eu acho que eu preciso de muito mais dinheiro que isso. Dois mil, acho que não dá pra comprar nada. Mas, velho, eu vou ver com... Ó, eu comprei dois droppers. No último? Eu comprei dois droppers. Você acabou de comprar espaço pra comprar os droppers. Poxa, filho. Esses droppers dão muito dinheiro. Eu queria... Esse aqui, 150, sei lá. É 25 mil. 25 mil. Eu queria 28 mil. E esse aqui de, sei lá... 8 mil, 8 mil. 8 mil, mas ele não é dropper. Ah, eu consigo comprar uma... Ixi, aqui só não é dropper. Só uma plataforma. Essa plataforma pra quê? Ah, rapaz, uma cerquinha. Não, a plataforma se colocou errado. Meu Deus. Nossa, o Gabriel tá com quanto dinheiro? Meu Deus, o Gabriel tá com 32 mil. Ele vai conseguir comprar todas as coisas agora. E eu vou tentar... É isso aí. Ninguém consegue. Eu até Bahia, eu vou conseguir 10 mil. Mas... E essas pessoas tão por 10 mil agora? Ah, filho. As pessoas são ricas, né? Acho que tem uma pessoa feinha. Para dadadarararara. Mas não, a pessoa tem um trilhão de dinheiro. Eu consigo nunca do dinheiro. Olha, papai. Que bonitinho. A escada é só subir. O que? Eu comprei o novo dropper, não. Olha, eu comprei uma... Parece que não tem dinheiro, mas eu comprei. Olha o que eu comprei. Você comprou de nubi. Gabriel acabou de comprar qual? Eu acho que foi esse aqui, de ametista. Eu comprei... De ametista. Eu tinha comprado esse, eu comprei esse e esse. Rapaz, Gabriel, está muito rico. Eu vou descer as escadinhas aqui. Ai, essas escadinhas não tem parede. Pronto, cheguei aqui. Bom, meu filho, você podia doar um dinheiro para o seu pai, né? Eu não estava para doar dinheiro. Poderia, ia ser tão bom. Eu ia fazer esse mapa. Eu ia fazer todas as mapas de fábrica para doar dinheiro. Deixa eu ver se eu tenho um dropper mais barato. É, para doar... Todos os mapas de fábrica para doar dinheiro para as outras pessoas que precisam de dinheiro como eu, né, meu filho? Aqui, será que tem alguma coisa aqui que eu posso comprar? Eu sou um pobre coitado. Eu sou mesmo, um pobre coitado. Oh, meu Deus. Papai. Papai, pobre coitado. Oh, meu Deus. Socorro. Ai, 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 papai. Ai, 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 ai. Ai, 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 papai. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, vai. Ah, mas ele não tem nada para dar dinheiro. E esse aqui? Aqui dá o dinheiro também? Não, né? Olha, mas é grande aqui. É, isso é um da academia, eu acho. Ah, é? Olha, vou comprar então aqui. Não, não é uma academia, é uma baixa da academia. Pô, mas é grande. Papai, mas você sabe o que eu comprei também para a minha casa ficou muito bonita? Troféus. Troféus? O Gabriel tem troféus na casa dele. E acho que esse primeiro troféu que está no meio é um troféu de regar as plantas. Ah, sim. O segundo é um troféu normal. E esse é um troféu de luta. E tem o troféu do Roblox ali, eu estou vendo também. Sim, acho que esse é um troféu de regar, porque tem tipo uma plantinha. E aí o ódio Roblox com a corração. Entendi. E vem cá, é só passar esse aquelete aqui embaixo, que custa 4.500. É só para ganhar a espada, mas não tem nenhum dropper não, né? Não tem nenhum. Papai, mas olha só esse lugar aqui. Você tem um lugar aí também. Mas eu consigo chegar. Eu também hoje, eu fiquei impressionada com isso. Eu consigo vir toda a minha casa. E agora, ai. Comprei um dropper de rubi. De rubi? Olha lá, rubi. Rubi. Legal. É o zumbi rubi. O zumbi rubi. Cheguei na páscara impossível de acessar. Olha que negócio barato. O que? Olha. O que é isso aí? Você fez uma piscina. Ui. Que legal. Eu vou comprar isso. Então eu vou visitar você, filho. Eu quero ver, quero mostrar para os inscritos também que sua casa é muito avançada. Pô, casa na árvore, muito louca. Vem cá. Eu vou abrir. É, por favor, abre, senão eu vou morrer. Você não morre, encosta? Não. Não. Não, Gabriel tá me trolando, inscritos. Não, 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 não. Não. Não, não vou. Não. 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 Não, por favor. Não, não. Gabriel vai quebrar meu computador. Não, papai. Não. Não. Você tá me dando. Não, não. Não, não. Se eu apertar nenhum botão, não apertar nenhum, ó, você não morre. Ah, aham. Vem cá, e se eu morrer? E se eu morrer, se eu estiver me trolando? O que é que vai acontecer? Se você estiver mentindo com seu pai? Meu pai, não. Não, olha, eu não morro. É verdade, eu morro. Ainda bem que eu não morro, filho. Isso é uma barreira. Obrigado, filho, por não me matar. Ok, então, depois de tanto esforço, descobrimos que não morre mesmo. Você estava me trolando, vai. Sim. Pulei. Aí a gente vai ter que ir no top da minha casa, velho, e segue. Aqui, vamos entrar aqui na casinha, tem alguns apartamentos. Ah, é, naquele negócio aqui que eu tinha, né? Pô, tem apartamentos? Tem apartamentos. Olha que louco, rapaz, tem quartos. Tem uma biblioteca, a última pontinha é essa. Isso aqui é o quê? Não. Um outro quarto. Um outro quarto. Rapaz, essa, essa, essa porta. Essa porta, que é uma biblioteca, mamãe. É, dá pra estudar, aqui é o banheiro, vou tomar conta de você com a cola. Tá bom. Aqui é o banheiro? É, sim. Tá bom. Que banheirão, hein? É o chuveiro? Ô, rapaz, sai gás. Sai gás desse chuveiro. É perigoso. É. Agora eu faço a pia. A pia liga também? Liga lá, sai gotas. E agora, e a privada? A privada também, você faz, é, dá descarga. Não, não dá descarga. Agora a gente vai pro meu quartinho perdinho. E vamos dormir. É, 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 é esse quartinho verde. Esse aqui? Esse aqui? Ó, que bonitinho. Vamos dormir. Ó, e dormimos juntos, os dois guests. Com as duas abelhinhas safari. Eu tinha dormido sentado, virado pra outro lado, aí não parecia que tava dormindo. É porque tem jogos que ele fica virado de lado, esse aqui não, né? Esse aqui ele dorme assim. É, porque tem que ficar bonitinho. E agora a gente vai pra parte que eu construí que tinha a piscina. Papai, sai desse apartamento. Não, não é. Volta lá na primeira porta. Volta. Não, volta. Não, volta. Essa. Essa. Essa aqui? Essa aqui? Tá, vamos subir então. Quer ver os droppers? Quero. Olha os droppers. Olha os droppers do Gabriel. Também eu vou comprar aqui uma escadinha, mas não desce. Que escadinha? Eu comprei aí uma escadinha. Fica sem abelha pra você descer melhor a escada, tá bom? Como assim? O que tem a ver, rapaz? Desce a escadinha. Essa aqui? É. Nossa, eu não consigo não. Eu não consigo descer isso aqui não. Eu desci. Como é que você tem isso aqui, Gabriel? Ué, desce. Pô, que difícil, velho. Você caiu mais. Que difícil. Você tá lá na minha casa? Eu ainda tô, mas eu tô. Pronto, agora eu vou lá na minha casa lá. Não, papai, vamos mostrar a parte da piscina que eu tava te falando. Ah, é verdade. Vamos mostrar a parte da piscina então, pessoal. Vou usar a abelhinha pra você chegar no lugar. Sim, vou usar a abelhinha. Tá equipada já. Vai, a abelhinha. Quando a gente tem que subir aqui todas as escadas e um dropper e aí tem um drambolim. Um trampolim. Aí você pula um drambolim. Cadê o drambolim? Tem que subir nessas escadas. Não é drambolim, filha. É trampolim, tá bom? Tô falando brincadeira. Ah, então tá bom. Você tá zoando? É um drambolim. Drambolim. Eu não sabia, filho, que você tava zoando. Sim, cadê? Eu tô aqui fora com o drambolim. Onde é que tá o drambolim? Tem que sair desse apartamento. Oh, dramboliodos. É aqui subindo? Sobe as escadas. Sobe as escadas. Ai, eu coisei aqui. Tá lindo. Sobi as escadas. Aqui, o drambolim. Ai, que legal. Poxa, no topo da casa da árvore tinha uma banheira. E tem também um drambolim. Que legal. Pô, a abelhinha devia tomar um banho, né? Posso ficar abaixada. Desse jeito. Como é que fica abaixada? Você fica abaixada? Ai, você morreu aí. Drambolim. Aí, pra finalizar o vídeo... Olha, filho. Tem mais um andar. Você viu esse andar? Eu vou comprar minhas coisas. Peraí. Compre aqui então pra gente ver como é que é. Vá. Daqui a pouco é um negócio bem legal. Tenho dinheiro. Vou comprar um drambolim. Vou comprar. Olha. É, uma grama? Que que é isso? Que eu vou comprar depois com 32 mil de dinheiro. Vem ver. 32 mil de dinheiro você vai comprar um... Acho que é um campo de futebol. What? Ué. Será que vai ter bolinha? Deve ter. Porque ele tá falando que é tudo. Soccer set. Então, eu vou juntar aqui dinheiro. Papai, eu quase chego no dinheiro. Já tem 32 mil você? Deixa eu ver. 9 mil? Não, tá longe ainda. Bem. Já chegamos ao limite do nosso vídeo que já tá bem longo já. Eu também morri aonde? Ah, eu morri na... Ai, morri. O que é que a gente fala então pros nossos inscritos? Tchau, pessoal. Ah, você não me mata de primeira. Se mata em três golpes, é só ficar diferente a espada. Olha a bagunça. Fez uma bagunça retada aqui. Um abraço, um beijo, um like. Um abraço, um beijo, 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 um Obrigado.